Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Davis Baltazar, sou produtor musical e aqui no canal você tem todos os dias notícias sobre música produção musical e mercado da música chegando pra você hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem legal, bem moderna, bem atual que é produção musical online é, produção musical online você sabe como funciona? a produção musical antiga, como ela funcionava? normalmente o artista ia até o estúdio o produtor musical fazia um trabalho específico com ele ali sobre aquela música que ele vai produzir separava, fazia toda a parte de arranjos, melodia, harmonia e ritmo da música e ele gravava uma trilha guia, começava por aí, no estúdio fazia trilha guia, o produtor musical fazia todo o trabalho ali da produção musical em si, de toda a construção gravação dos instrumentos com músicos pode ser tanto da banda do cantor, do artista ou a própria banda quanto músicos da estúdio, tá? ele chegava no estúdio e gravava o vocal final e a música era masterizada e mixada e era feito o lançamento da música porém, o que aconteceu hoje? hoje a gente está online, exatamente e hoje o mundo está globalizado então o que acontece? essa mesma ideia existe para o mundo todo um produtor musical hoje, no Brasil ele pode trabalhar com artistas da Itália, da Alemanha dos Estados Unidos, da Colômbia, de qualquer país em conjunto, tá? então hoje você pode ter um artista, por exemplo, fora do Brasil fazendo parceria com um produtor musical daqui para a gravação ou mesmo você vamos supor, a pessoa mora em Goiânia e o produtor musical é de São Paulo ela pode trabalhar junto com esse produtor musical via WhatsApp, via Skype via qualquer comunicador e isso é tudo feito via videoconferência através de vídeo então, por exemplo, nesse primeiro encontro os dois através de uma ligação no WhatsApp os dois podem conversar e começar a produção em conjunto ah, mas você vai falar assim e a trilha guia? a trilha guia você pode fazer pelo próprio WhatsApp é uma possibilidade ou mesmo, você manda o violão a pessoa grava num estúdio da cidade dela que é um estúdio menor ali da cidade e manda já a voz pro produtor musical que tá em outra cidade ou até em outro país o produtor vai desenvolvendo e através de ligação via WhatsApp conversando passo a passo da música como se fosse mesmo num estúdio ali do lado hoje, essa que é a grande vantagem com o mundo globalizado a gente consegue, inclusive, trabalhar em conjunto com músicos que já trabalharam com artistas internacionais grandes então, por exemplo, na parte da mixagem dá pra trabalhar junto com o cara que mixou o maior álbum daquele estilo no mundo você consegue ter alguns contatos com o pessoal do estúdio de fora e com isso trabalhar remotamente então, você manda o material todo isso é feito via transferência de arquivo demora um pouquinho, mas dá pra fazer a pessoa faz a mixagem trabalha em conjunto via WhatsApp isso em inglês, no idioma da pessoa e retorna pra você então, o inglês também é bastante importante pro pessoal que tá aí produzindo via WhatsApp, produzindo online então, a produção musical online é uma realidade hoje isso cada vez mais vai ser principalmente com a chegada de hip-hop rap, outros estilos aí eletrônico, dance uns estilos aí mais mundiais isso é muito importante ser feito dá pra fazer em sertanejo? também dá da mesma forma dá pra até se trabalhar, por exemplo um cara muito bom de sanfona que ele é de uma cidade específica trabalhar, ele grava sanfona manda pro produtor musical a sanfona daquela música específica então, consegue se trabalhar com caras grandes aí de violão também, sertanejo é outra opção também a Rocha é a mesma coisa rock, pop, reggaeton, dance qualquer estilo é possível trabalhar com a produção musical online tá? aí via WhatsApp também então, se tiver mais informações entre o contato aí espero que tenha gostado ficou aí a ideia é uma ideia interessante porque cada vez mais o mundo dá globalizado e a velocidade é importante em tudo inclusive, pra você não ter que se deslocar até o estúdio conversar, perder tempo hoje, cada dia é importante então aproveita e cada dia não é inscrito ainda no canal clica aí no botão inscreva-se clica no sininho compartilha o vídeo com os amigos amanhã um vídeo novo todos os dias tem um vídeo tem bastante coisa sobre música, mercado musical marketing musical e produção musical no canal espero que tenham gostado meu nome é Davis Baltazar sou produtor musical e todos os dias trazendo um vídeo novo pra você fique ligado aí tchau um ótimo dia tchau